Com vocês agora, Renascer, uma canção de Tiago Nunes que canta Tiago Nunes. Pois tem nada de fuga em desbario E o gatinho nas mãos do traidor Depois, pouco depois, toda mata trocou de corpo a terra E o troco se transformava em guerra Fez o vento soprar em desfavor Tem quem pagou pra ver, tem quem lutou pra ter Quem vive de luta não se assusta É matar pra não morrer Tem quem pagou sem ver, tem quem lutou sem ter Quem vive de luta não se assusta Morre e volta a renascer A fiada, a flechada tão seteira Fez poeira desbancando o batalhão Quem fez frente foi valente, foi guerreiro Hoje o povo luva a libertação Tem quem pagou pra ver, tem quem lutou pra ter Quem vive de luta não se assusta É matar pra não morrer Tem quem pagou sem ver, tem quem lutou sem ter Quem vive de luta não se assusta Morre e volta a renascer Brilhou, reluciu Quando o fogo acendeu pelo pavio Foi penada de fuga em desvario E o gatilho nas mãos do traidor Depois, pouco depois, pouco depois Toda mata trocou de coco a terra E o troco se transformando em guerra Fez o vento sofrer em desfavor Tem quem pagou pra ver, tem quem lutou pra ter Quem vive de luta não se assusta É matar pra não morrer Tem quem pagou sem ver, tem quem lutou sem ter Quem vive de luta não se assusta Morre e volta a renascer A fiada, a flechada tão seteira Fez poeira desbancando o batalhão E quem fez frente, foi valente, foi guerreiro Hoje o povo louva a libertação Tem quem pagou pra ver, tem quem lutou pra ter Quem vive de luta não se assusta É matar pra não morrer Tem quem pagou sem ver, tem quem lutou sem ter Quem vive de luta não se assusta Morre e volta a renascer O uo 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 Legenda Adriana Zanotto